Uma ação solidária da Ciasa proporcionou um Natal mais alegre a 120 crianças carentes atendidas na Instituição de Educação Infantil Pé de Moleque, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Na manhã desta quinta-feira, o ônibus escola do programa Prato para Todos desembarcou na instituição com a presença de um Papai Noel para a doação de brinquedos aos pequenos, com idade entre 0 e 6 anos. César traz a alegria do alimento na mesa todos os dias do ano, mas no Natal e no Dia da Criança nós fizemos em algumas creches de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre essa distribuição. Essas crianças aqui representam as 25 mil crianças que o programa Prato para Todos atende mensalmente. Administrada pela Associação do Loteamento Três Maiense, a creche Pé de Moleque foi criada em 2012 através de convênio com a Prefeitura. Ao todo, 16 funcionários trabalham no local em turno integral. Faz esse trabalho aí com amor e carinho com eles, né? Todo ano tu vê eles, a alegria deles assim, te chamando pelo nome, tio, tio Ayr, tu chamando ali, não tem preço que pague, né? Trabalho que a gente faz o ano inteiro aí, daí receber esse apoio aí da CEASA e do governo, né? Através de parceria com o sistema Fecomércio Sesc, o veículo percorre 350 entidades e associações comunitárias de Porto Alegre, onde nutricionistas ensinam receitas com partes não convencionais dos alimentos para estimular o combate ao desperdício. Além disso, o programa beneficia cerca de 50 mil pessoas de baixa renda todos os meses, sendo a metade crianças, com oferta de verduras, legumes, frutas, hortaliças e pães.